Fala galera, o RawSawPlayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando o The Filhotinho de Diablo Ceratopsi, sem lançado aqui no The Isle também, eu vou deixar um comparativo aí do adulto, vai aparecer aí do lado e já pode ver algumas diferenças. Claro, é o filhotinho né, então nós temos aqui a pretuberância do chifre bem menorzinha também, a cabeça parece ser um pouco mais robusta, então já temos uns detalhezinhos, claro que também tem a skin aqui ó, que ela é bem mais branquinha, também similar a fêmea, mas tem algumas manchas laranjas aqui, o que dão aquele detalhe né, do macho e bom, vamos seguir aqui, já está ficando de dia como vocês podem ver, mas eu vou ficar com o N ligado aqui para vocês, ok? Vamos lá então, deixa eu ver onde é que a gente pode ir, eu tenho que cuidar, porque tinha uns carnívoros aqui ó, eu vi do outro lado ali um T-Rex filhote, mas eu vou gritar porque eu estou ouvindo o Diablo Ceratopsi por aqui, ó outros, outros também gritando, se a gente atravessa, ó isso foi, isso foi um Diablo, Diablo não, foi um Dilo, mas eu acho que isso foi um Diablo, Vamos indo, vamos indo, vamos indo, vamos indo, o Maia ali, perfeito, deixa eu gritar socorro, acho que tem um grupinho de Maia ali, tem um Giga também, me salva Maia, aí ó, aí ó, perfeito, temos já uma mamãe adotiva aqui, me adotou agora, Eu, filhotinho, já está ficando de dia aqui, olha que bonito, vamos lá, vamos lá, vamos andar junto, está chovendo bastante aqui, é capaz de cair um raio, porque agora está caindo um raio, tem que cuidar, deixa eu tomar uma agulha aqui de boa, olha que bonitinho, Vou mostrar para vocês agora o som também, deixa eu apertar aqui para vocês verem, temos o I, temos o de amizade, o I não, tá, vou apertar aqui para vocês então, temos o de localização, Temos o de amizade, temos o de amizade, temos o agressivo, temos o socorro, só esperar o Maia parar ali, e temos o F, que é tipo aceitar, né, o grupo, Muito legal, vamos lá então, dados aqui os gritos, vamos continuar a nossa jornada, do outro lado tem uma família de Giga, ai, Gigas, Gigas, falo nada, só sairei, Minha carne, o cara está em posição de bot ali, velho, e beleza, vamos correr, vamos correr, vamos correr, se eu apertar ele, nem dá para ver também, O que foi? Ah, tem comida aqui, perfeito, vamos se alimentar para crescer, E o Giga está do outro lado ali, de boa, pelo menos isso, não vai sobrar para a gente, vamos lá, Vamos continuar correndo aqui, deixa eu ver para onde a gente pode ir, Ah, tem que esperar o Maia, não posso sair assim, é muito perigoso, vem Maia, Não, Maia subiu, foi abduzido, ah não, e agora, me leva também, aliens, acho que vou ter que atravessar, não adianta, Talvez do outro lado ali, eu não sei, mas talvez do outro lado tenha Diablo Ceratopsis, que eu ouvi, tenho certeza absoluta, Vamos atravessar, mas eu vou ter que tentar, ahn, passar sem aqueles Gigas me verem, peguei aqui uma velocidade, um impulso, pronto, E já me viu, acho, acho, acho que vou ir bem para cá, saindo da visão dele, Ah, beleza, acho que ele não viu mais, desviu agora, agora não enxerga, aí passei, bora correr, corre muito, Caraca, olha que legal, tipo, o chão, ele está todo molhado, olha que da hora, e a gente também, agora dá para ver melhor a coloração aqui do nosso Diablo, Eita, a travadinha dele é leve, mas aqui está a coloração do nosso Diablo Ceratopsis, eu não vou ficar parado muito tempo aqui, porque vocês sabem que perigoso, ó, tem um Gig ali, Ah, caraca, eu achei que era, nossa, eu achei que era um herbívoro, deitado, mas é a cabeça do Gig, corre, para lá, vou gritar socorro, Eu acho que é Edilo isso, mas vamos nos aproximar, eu não tenho certeza, é para cá, vamos sobreviver, olhando para trás para ver se não tem nenhum carnívoro, tá, pelo visto não, Não adianta a gente guardar a estamina, sendo que ele está sozinho, galera, tem que gastar, tem que fazer, o máximo que a gente vai poder fazer com a estamina é correr, Mas o Diablo não é tão rápido assim, é rapidinho, mas não tão rápido, então talvez um adulto já alcance a gente facilmente, e a gente já enfrenta aqui também, ó, mostrar quem manda, Mas no cabeçado, aqui é filhote agressivo, você vem para cima, eu vou para cima, claro, se for filhote, se for adulto, reza, aí ó, beleza, perfeito, saímos aqui do Gigantossauro, continuar a sua jornada, Cadê aqueles que estavam gritando? Acho que era aqui, ali tem um laguinho até, essa chuva aí, beleza, pegar resfriado, já estou com resfriado na vida real para no jogo agora, deixa eu ver, Tá, opa, subiu bastante a nossa estamina, deixa eu deitar e recuperar um pouquinho, enquanto isso eu vou pensando aqui onde é que a gente vai, para lá, ou se não a gente vai para lá, eita, um Dilo aqui, vou dar amizade para ele, um Dilo adulto, velho, e aí, um Dilo adulto mesmo, fêmea, Ah, não, está chegando outros Dilo, ah, 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 sai para lá, sai para lá, família Dilo, sai para lá. Será que eles vão Estão indo embora? Estão indo embora, né? Mas Se bem que eu acho que ele não Tipo, acho que ele não peita a gente A gente é muito Forte, assim Então eu acho que a gente consegue derrotar facilmente se eles vierem pra cima Uma família de dilofossauros Olha que legal Muito bom, muito bom mesmo Vou gritar aqui Dá mais uma gritada Só pra mostrar que eu estou ameaçador Bota ameaçador nisso, né? Bota ameaçador Vamos vazar Vamos correr pra cá Vamos sair de perto desses carnívoros Porque esses carnívoros eu não confio em nada Esse dilofossauros apareceu do além Do nada estava do meu lado É por isso que a gente sempre tem que ficar atento A gente nunca sabe o que vai aparecer Assim do nada É sempre assim Do além brota um dinossauro É sempre isso que acontece Imagina se a gente tivesse de bobeira e fosse menor ainda Tipo, mais filhotinho Simplesmente ele chegava, dava uma mordida e já era A gente aguenta o tranco até Eu acho que pelo menos umas três mordidas Também peita ele, né? Tem isso Vou descer aqui pra tomar água Porém, que já está descendo um pouquinho ali Olha eles aqui de novo Eu achei que eles estavam indo pra esquerda Estão me ameaçando? Tem que ameaçar de novo Ai, caraca Toma Cabecei Agora tu vai ver Toma Cabecei ele Ah Ah, já era pra gente Vocês viram que a gente sobreviveu por mordida de adulto De dilofossauro adulto Foi mais ou menos umas três ali E aí teve a mordida do filhote também Eu dei ali uma cabeçada no filhote Eu não sei como é que ele não quebrou a perna Mas bom, então é isso Eu espero que você tenha gostado, se divertido Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês, tudo de bom Não se esqueça também de clicar no sininho Pra receber as notificações dos próximos vídeos E assim você ajuda o canal a crescer ainda mais Eles estão comendo a minha carcaça Olha que horrível Eu vou até tirar aqui pra vocês não se assustarem muito Aqui tem outros também que eu pretendo trazer em outros vídeos Tem o Maia e o Drill São os dinossauros filhotinhos novos também E o nosso Diablo aqui Que ainda não tem uma cor diferente Ele tem essa cor única aí Do Diablo, né, filhote Como vocês podem ver aqui Mas bom, então é isso Muito obrigado a todos Até mais e tchau